Música Samis, açor o desafio para o estoco em Moro Vital no item em Moro Especialista Diretor Executivo Serviço Autônomo Medicamento e Equipamento Saúde que a Samis reconhecem sempre açor o desafio quando a lista está em Moro Vital no nos é Moro Especialista no item em Moro e Armazén 0% no buffer pool per se é importante mas isso é difícil e estou aqui no item em Moro no item em Moro Especialista no item em Moro no item em Moro Especialista no item em Moro était para quem era ter que dar no item no time em Moro no item em Moro Especialista no item em Moro Especialista mas isso não existe mas isso não existe mas isso não existe mas isso não existe O desafio é que a gente tem pacientes para o referal, transferência para o tratamento de raio livre, depois filha mais, e depois registro a gente tem armazém. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que esforçar o Ministério da Saúde e tratar de dar uma solução para ela. A gente tem que fazer isso, mas o tratamento precisa continuar. Então, a gente tem que informar o processo de aprovisionamento. Então, a gente tem que fazer isso.